Música Neste momento inicia-se o programa de volta a palavra original que leva até você a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo tendo como apresentador o pastor e mestre nas escrituras sagradas Luiz Mendes Música Posso todas as coisas daquele que me fortalece Posso deixar este mundo e a grandeza que ele tanto oferece Posso deixar o pecado e a maldade deste mundo tentador Posso ser mais consagrado e ver aos pés do meu nobre salvador Posso ser mais consagrado e ver aos pés do meu nobre salvador Posso todas as coisas daquele que me fortalece Posso esperar a riqueza que todo dia Jesus Cristo me promete Posso ser obediente na sã doutrina do querido salvador Posso viver bem contente Ajoelhado no altar do meu Senhor Posso viver bem contente Ajoelhado no altar do meu Senhor Posso ser mais consagrado e ver aos pés do meu nobre salvador Posso todas as coisas daquele que me fortalece Posso levar o meu fardo Muito embora ele não seja leve Posso guardar a coroa Que alguns anos recebi do meu Jesus Posso cair na estrada E levantando carregar a minha cruz Posso cair na estrada E levantando carregar a minha cruz Posso cair na estrada E levantando carregar a minha cruz Boa tarde, ouvintes Em o nome do Salvador O Senhor Jesus Cristo Estou com a Santa Bíblia Aperta em minhas mãos Em Filipenses capítulo 4 Versículo 13 Posso todas as coisas Naquele que me fortalece O Senhor Jesus Cristo Estou com a Santa Bíblia Aperta em minhas mãos Amados ouvintes, a vida cristã é assolada por tentações. O próprio Jesus foi tentado, São Mateus capítulo 4, então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou apanhá-lo, explorando a sua fome. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus teve fome. Como o diabo é oportunista, tentou tirar proveito daquela situação, dizendo a ele, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O Senhor Jesus o rechaçou com a palavra. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. Notem bem, Satanás é oportunista. Ele tentou tirar proveito da circunstância de Jesus, a fome. Se ele tentou Jesus, não tentaria nós? Ele tenta tirar proveito da crise daquele casamento. A esposa não está bem com o marido, o marido bruto, lhe trata descaridosamente. Então, Satanás se apresenta a ela, através de um bonitão, falar suave, palavras carinhosas, para lhe conquistar e acabar com aquele casamento que já não está bem. O conquistador, o oportunista, o amante, ele sempre se apresenta em uma condição privilegiada em relação ao marido, porque a mulher vê o marido em todas as circunstâncias. Vê o marido despenteado, vê o marido chuado, fedendo, vê o marido nervoso, por causa de dívidas, de problemas, agora o amante não, o amante só se apresenta bonito, penteadinho, sapatos engraxados, perfumado, palavras carinhosas, e logo Satanás trabalha na mente dela, dizendo-lhe, está vendo, está ouvindo, teu marido nunca te fala isso, teu marido nunca te elogia. Agora mulher, o que você não pode esquecer, é que se você fosse fazer vida com aquele homem, com aquele conquistador, se você fosse viver no mesmo teto, compartilhar os problemas, vivenciar todas as circunstâncias do dia a dia, você pensa que ele só seria carinhoso, bonitão? Muito cuidado, Satanás, explora a circunstância, ele tenta, aquele homem, você que está me ouvindo, a tua esposa, que já lhe deu dois ou três filhos, e que já não tem aquele corpo, tão atraente, como ela tinha, quando era mais jovem, logo se apresenta, uma bonitinha, no teu caminho, para lhe conquistar, e você tem que saber, que, a mulher, com a qual você vai para a cama, sem denegrir a tua alma, chama-se esposa, o casamento, é um critério divino, através do qual, Deus legitimou o sexo, o sexo, fora do casamento, é abominação, é sujeira, muito embora nós vivemos em dias, de liberação sexual, e Satanás, tem arranjado nomes, inocentes, nomes inofensivos, Satanás, não admite, que é imoralidade, ele chama isso, de nova moral, Satanás, não admite, que é promiscuidade, ele chama isso, de amizade colorida, Satanás, não admite, que é adultério, ele chama isso, de encontro, ocasional, da sociedade, o autor aos hebreus, ele foi claro, capítulo 13, versículo 4, venerado, seja entre todos, o matrimônio, e o leito, sem mácula, porém, aos que se dão, a prostituição, e aos adúlteros, Deus, os julgará, Satanás, tenta, aquela moça, que está firme, na igreja, congregando, ele se achega a ela, e lhe diz, ó, cuidado, você vai ficar, para titia, na igreja, tem poucos, rapazes, você tem que dar, uma saídinha, ver se arruma, alguma coisa, lá fora, depois, você traz ele, para a igreja, será que traz mesmo, ou é ele, que leva ela, para o mundo, o que, que a bíblia, fala, acerca, do casamento, misto, a minha maneira, de pregar, é citando, livro, capítulo, e versículo, segunda, carta, aos, coríntios, capítulo, seis, está, escrito, no versículo, 14, não, vos, prendais, a um, julgo, desigual, com os, infiéis, porque, que sociedade, tem a justiça, com a injustiça, e que comunhão, tem a luz, com as trevas, ouvintes, talvez, as pessoas, pensam, que o senhor, foi tentado, apenas, lá em Mateus 4, no monte, da tentação, o senhor, Jesus, durante, a sua vida, humana, aqui na terra, ele foi tentado, em tudo, por isso, irmão, irmã, ele compreende, quando você é tentado, quando você é tentado, ele até, se compadece, das suas fraquezas, aos hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque, não temos, um sumo sacerdote, que não, possa, compadecer-se, das nossas fraquezas, porém, um, que como nós, em tudo, foi tentado, porém, sem pecado, a tentação, ela vem, irmã, a senhora, já foi tentada, até deixar a tua casa, eu estou falando, pelo discernimento, da palavra, porque a palavra, está escrito, em hebreus, no capítulo 4, no versículo, doze, porque a palavra, de Deus, é viva, eficaz, e mais penetrante, do que qualquer, espada, de dois gumes, e penetra, até a divisão, da alma, e do espírito, e das juntas, e medulas, e é apta, para discernir, os pensamentos, e intenções, do coração, a palavra, está discernindo, a intenção, do teu coração, a senhora, já passou, por pressão, tão grande, a ponto, de pensar, de deixar, a própria casa, eu não resisto, mais, tanta pressão, eu não suporto, mais, palavras, descaridosas, minha irmã, escute bem, você não tem, que fugir, de satanás, não, é satanás, que tem, que fugir, de você, está me ouvindo, é o conselho, pastoral, Tiago, afirmou, no seu capítulo, 4, versículo, 7, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti, ao diabo, e ele, fugirá de vós, é o diabo, que tem que fugir, de você, não ser fugido, o diabo, a tua casa, irmã, é teu posto, de dever, eu sei, que não tem sido fácil, para a senhora, porque, há momentos, em que, doem, mais, do que, um tapa, porque, o tapa, a agressão, física, machuca, a carne, agora, palavras, ofensivas, ferem, o sentimento, ainda mais, quando, tais palavras, partem, de uma pessoa, do companheiro, daquele, com a qual, a senhora, tem vivido, por tanto tempo, sabe, irmã, é satanás, que entra nele, para te atingir, não, tenhas, mágoa dele, porque, a irmã, estaria, entristecendo, o Espírito Santo, não, tenhas, mágoa dele, ele, ore, por ele, ore, não, é aquela oração, em alta voz, perto dele, até, de uma certa forma, até lhe provocando, expulsando, satanás, em alta voz, e clamando, sangue de Jesus, em alta voz, irritando, o marido, mas, silenciosamente, no teu quarto, apresente, apresente-lhe a Deus, peça a Deus, para ter compaixão, daquela alma, pecaminosa, tenha um bom testemunho, porque, a senhora, poderá até, ganhá-lo, sem palavra, só pelo procedimento, só pelo teu comportamento, eu não estou, fugindo da Bíblia, São Pedro, chegou a falar, sobre isso, primeiro a Pedro, capítulo 3, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas, ao vosso próprio marido, para que também, se algum, não obedece a palavra, pelo procedimento, de sua mulher, seja ganho, sem palavra, eu sei, que não tem sido fácil, não tem sido fácil, para a senhora, se a senhora, pensa, não vou suportar, mas suporta, tem suportado, até aqui, eu dedico, para a irmã, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio, sobre vós, tentação, senão humana, mas fiel, é Deus, que não vos deixará, tentar, acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também, o escape, para que a possais, suportar, eu disse, no início, do programa, que a vida cristã, é assolada, por tentações, provas, aflições, o evangelho lírico, o evangelho, fantasmagórico, apresenta, a vida cristã, sim, uma vida, só cheia de flores, só coisas, convenientes, satisfatórias, mas, não é assim, que a bíblia ensina, o justo, passa, por aflições, o justo, passa, sim, por problemas, salmos, capítulo 34, versículo, 19, muitas, são as aflições, do justo, mas, o senhor, o livra, de todas, o apóstolo, São Paulo, como missionário, em suas, viagens, em seu, itinerário, ele chegava, em uma igreja, e ouvia, irmãos, irmãs, que se aproximavam, dele, desabafando, contando, seus problemas, chegava, uma irmã, ele dizia, ô irmão Paulo, foi uma luta, para vir à igreja, hoje, meu marido, não queria, que eu viesse, chegava, uma outra irmã, irmão Paulo, eu estou passando, por uma luta, em casa, o meu filho, é rebelde, subordinado, e assim, cada um, contava, um problema, e então, Paulo, dava, o consolo, Atos, capítulo 14, versículo 22, confirmando, o ânimo, dos discípulos, exortando-os, a permanecer, na fé, pois, que, por muitas, tribulações, nos importa, entrar, no reino de Deus, pensa, que vamos, no reino de Deus, deitado, em berço, de ouro, sentado, debaixo, de árvores, frondosas, sombra, água fria, é, através, de muitas, tribulações, são, pedro, chegou, afirmar, primeira, carta, de pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, não, estranheis, ardente, prova, que vem, sobre vós, para vos, tentar, como se, coisa estranha, vos, acontecesse, agora, ouvintes, há de se, considerar, que, provação, é, uma, coisa, consequência, de, desobediência, é, outra, coisa, às, vezes, tem, crente, as, coisas, não, estão, indo, bem, para, ele, e, ele, diz assim, oh, Deus, está, me, provando, as, coisas, não, dão, certo, para, mim, é, Deus, que, está, me, provando, aí, você, vai, ver, a, vida, dele, a, vida, torta, sonega, o, dízimo, se, sonega, o, diz, me, quer, que, Deus, te, abençoa, quer, que, você, seja, bem, sucedido, no, emprego, diz, não, regulamento, de, igreja, não, diz, dízimo, bíblia, eu, sei, que, os, escarnecedores, fala, você, vai, dar dinheiro, para, pastor, dá, o, senhor, o, dízimo, é, do, senhor, e, esses, escarnecedores, não, dão, mais, que, 10%, para, satanás, comprando, cigarro, comprando, bilhetes, loteria, gastando, com, cerveja, com, uísque, com, farras, e, Deus, vem, e, pergunta, em Isaías, no, capítulo, 55, por que, gastais, o, naquilo, que, não, pão, e, o, produto, do, vosso, trabalho, naquilo, que, não, satisfaz, Isaías, 55, versículo, 2, agora, o, que, diz, a, a, bíblia, acerca, do, não, dizimista, Malaquias, capítulo, 3, versículo, 9, com, maldição, sois, amaldiçoados, porque, me, roubais, a mim, vós, toda, nação, depois, você, diz, que, as, não, estão, dando, certo, que, Deus, está, te, provando, Deus, não, está, te, provando, Deus, está, te, disciplinando, é, a, vara, de, Deus, porque, Deus, corrige, e, você, se, dê, por, feliz, de, Deus, está, te, corrigindo, porque, Deus, corrige, quem, é, filho, , dele, o senhor, teria, compromisso, em, corrigir, filho, do outro, o senhor, sairia do teu quintal, para, corrigir, filho, do vizinho, Deus, corrige, os filhos, dele, conforme, Hebreus, capítulo 12, versículos, 5 e 6, e, já, vos, esquecestes, da, exortação, que, argumenta, convosco, como, filhos, filho, meu, não, desprezes, a, correção, do senhor, e, não, desmaies, quando, por ele, fores, repreendido, porque, o senhor, corrige, o que, ama, e, a, a, soita, a, qualquer, que, recebe, por, filho, oh, Deus, está, me, provando, como, está, a, tua, vida, ao, invés, de, estar, lendo, palavra, orando, você, está, assistindo, televisão, a, televisão, roubando, o, tempo, de, Deus, o, tempo, que, você, devia, dedicar, a, Deus, o, tempo, do, culto, doméstico, que, você, devia, estar, com, a, família, reunida, lendo, a, palavra, cantando, um, orando, ensinando os filhos a orar, está diante da televisão, assistindo coisas sórdidas, corruptoras, pais de famílias, com mocinhas dentro de casa, cenas imorais de novelas, novelas elaboradas, fecundadas, em mentes, sem, Deus, depois é Deus que está te provando, é consequência da tua desobediência, trazendo para dentro de casa, revistas imundas, técnicas modernas, acerca de sexo, depois que é exigida a esposa, mais do que uma esposa, como se ela fosse uma prostituta, isso é uma mácula para o leito, isso traz maldição, dentro de casa, eu disse que, há uma diferença, entre, provação, e consequência da desobediência, eu vou citar, dois personagens bíblicos, um, passou por uma tempestade, mas foi provação, o outro, foi consequência da desobediência, sabe vocês, quais são estes personagens? Jó, e Jonas, coincidentemente, os dois, o nome é a mesma letra, Jó, Jó não errou, por que que Jó sofreu aquilo? Jó não pecou, não foi consequência de desobediência, ele era um homem tão íntegro, que o próprio Deus, deu testemunho dele, a Satanás, Deus conhecia a vida de Jó, como Deus conhece a vida de qualquer um de nós, não adianta nada, você dá uma de refolhado, de mascarado, e na igreja dá uma de santinho, cantar para Jesus, e falar de Jesus, e orar a Jesus, e lá fora, longe do pastor, longe dos irmãos, você deixa cair essa máscara de hipocrisia, e vai comer carniça, do mundo, vai compartilhar de piadas picantes, culpichar mulheres, dá um mau testemunho, Deus te conhece, se engana homem, mas a Deus você não engana, Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura encoberta, diante dos seus olhos, por que todas as coisas estão nuas, e patentes, aos olhos, daquele com quem temos de tratar, isto é Bíblia, Jó, era um homem temente, ele se preocupava com os filhos, ele pensava, talvez os meus filhos, tenham um pecado, oferecia sacrifício a favor dos filhos, é o que nós os pais devemos fazer, levantar de madrugada, orar pelos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, para que Deus, os vacine, contra as drogas, que estão matando, o sexo pervertido, e outras coisas terríveis, e quando Deus, deu testemunho, acerca de Jó, falando a Satanás, você já observou lá na terra, o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, aí Satanás lançou sua acusação, é claro, ele só pode ser íntegro, o homem é rico, desse jeito, quem que não te serve, aí Deus então, lhe disse, ah, então você está achando, você está crendo, que ele me serve, só porque ele é cercado de riquezas, então vai, e toque, em tudo que ele tem, Deus entregou Jó, a Satanás, é certo que Deus impôs uma restrição, na vida de Jó, Satanás não poderia tocar, e Satanás, ele vai com você, até onde Deus permitir, e quando Deus permite, Deus tem um propósito, e Satanás impiedosamente, acholou a vida de Jó, você, que qualquer coisinha, está resmungando, falando que não vai mais na igreja, falando que não vai ser mais crente, se afogando com um copo de água, e se você estivesse no lugar de Jó, se você estivesse no lugar dele, naquele mar tempestuoso da sua vida, notem bem, quantas desgraças, na vida de Jó, perca dos bens materiais, perca dos filhos, Satanás matou até seus filhos, perca da saúde, porque ele ficou doente, o seu casamento foi abalado, a esposa se apostatou, a esposa chegou a dizer, que Deus é este, que não te guarda, que Deus é este, que não evitou, essa série de desgraças na tua vida, amaldiçoa este Deus e morre, Jó lhe respondeu, você deve estar entre as loucas, eu recebi os bens de Deus, porque que não posso receber os males, eu sou crente em quaisquer circunstâncias, eu não sou crente só na hora que tudo vai bem, eu sou crente em quaisquer circunstâncias, eu sou crente quando os céus estão estrelados, mas sou crente também quando os céus estão nubrados, eu sou crente passando por flores, eu sou crente passando por espinhos, aleluias, a perca da reputação, sua fama, é colocada em dúvida, seus amigos chegaram a dizer, mas só pode ter algo errado na vida de Jó, é um problema em cima do outro, seus amigos se afastaram dele interiormente, mas ele venceu, a tempestade passou, a vida de Jó teve três etapas, a primeira etapa ele estava bem, a segunda etapa foi quando ele passou, pelo vale escuro da sombra da morte, agora a terceira etapa Deus lhe deu em dobro, Deus lhe deu a vitória, ele venceu, e sabem vocês quando ele venceu? Sabem vocês quando Deus disse, basta Satanás, basta Satanás, agora é eu, eu deixei você trabalhar, eu deixei você matar os seus filhos, eu deixei você acabar com seus bens, eu deixei você pôr enfermidade nele, eu deixei você apostatar a esposa dele, agora para, agora sou eu que vou trabalhar, eu provei para você Satanás, você não tem vergonha não, você devia estar com a cara no chão Satanás, o meu servo não blasfemou, o meu servo não escandalizou, o meu servo não desviou, o meu servo continua crente, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, sabem vocês quando Deus fez isso? quando Jó orou pelos seus amigos, é, está aqui ó, Jó capítulo 42, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus entra em cena quando você ora, Deus não entra em cena quando você está discutindo, fazendo tumulto, brigando, trocando ofensas, quantos casais, que vivem como cão e gato, vem quente porque eu estou fervendo, um fala duas palavras, o outro fala cinco, seis, e vira uma discussão acirrada dentro de casa, Deus está fora desse quadro, Deus entra em cena, não é quando você está discutindo, brigando, quando está na casa de vizinhas, falando mal do marido, Deus entra em cena, é quando você ora, é quando você dobra seus joelhos no chão, como ele entrou em cena, quando Jó orava pelos seus amigos, eu sei que Deus está abençoando muitas pessoas através dessa mensagem, José passou por momentos difíceis na sua vida, eu acredito que Satanás até tenha trabalhado em sua mente, porque José, moço novo, cheio de virilidade, carga hormonal, ele resistiu à insinuância de uma mulher, mulher casada, a mulher lhe convidou, para que ele fosse para a cama com ela, usando uma expressão bem clara, José, temente a Deus, moço casto, separado das coisas do mundo, ele disse para ela, não, isso contraria o meu senso de justiça, o meu senhor confiou tudo em minhas mãos, como ficaria a minha consciência fazer isso com você, você tem o teu marido, eu tenho temor de Deus, eu não faço isso, e ela continuou lhe tentando, lhe tentando, lhe tentando, e José resistindo, resistindo, até que um dia, ela sofreu, um ataque, uma reação de satanás, e ela o agarrou, e José, na tentativa de desvencilhar-se dela, saiba disso homem, você que sai com três ou quatro aí, se considerando um garanhão, e nas rodas de amigos, contando como se fosse uma grande vantagem, eu saí com a fulana, eu saí com a ciclana, eu saí com três, com quatro, isso não é ser homem, coisa nenhuma, você conquista a mulher do outro, e depois sai falando que é homem, você não tem é caráter, você não tem é vergonha, homem é pudor, homem é vergonha, homem é caráter, o maior homem que pisou na terra, foi o Senhor Jesus Cristo, e ele nunca foi um mulherengo, não adianta não satanás, você tentar fechar minha boca, eu sou pregador da verdade, e quem não gosta da verdade, desliga o rádio agora, mas quem gosta da verdade, glorifica Deus, neste momento, há um som que vem sobre mim, é tanto, que às vezes eu tenho que me controlar um pouco, porque a gente dispara, nesse delírio, do Espírito Santo, na tentativa de desvencilhar-se dela, ele deixou a sua roupa em suas mãos, o que foi uma prova, entre aspas, para aquela inescrupulosa, para aquela leviana, abrir a boca e gritar, como se fosse José, que tivesse tentado, como se fosse José, que tentou o estupro, e ela disse, a prova está aqui, a roupa dele na minha mão, e José então, julgado como um sujo, foi parar em uma cadeia, sujo, com a reputação lá embaixo, sujo diante dos homens, mas limpo diante de Deus, isso que é o importante, reputação é o que pensam de nós, agora caráter é o que somos, mas Deus entrou em cena, Deus entrou em cena, Deus entrou em cena, Deus tirou José, daquela cadeia, Deus o elevou, na posição, de governador do Egito, olha o que Deus faz gente, Deus pega um coitadinho, humilde, que está lá embaixo, e põe ele lá em cima, Deus pega um chactancioso, como Nabucodonosor, e faz criar pelos em suas costas, e ele pastar com os animais, Deus pega um coitadinho, de um mardoqueu, que ia ser enforcado, na forca de Amã, e pega o chactancioso Amã, e faz ele ser enforcado, em sua própria forca, este é o nosso Deus, ele muda as coisas, Deus dá vitória, para aquele que lhe teme, para aquele que lhe obedece, eu sei que hoje, você está sofrendo, irmão, você está sofrendo, irmã, mas vocês sabem, os mais belos hinos e poesias, foram escritos em tribulações, e dos céus, as lindas melodias, foram escritos, nas aflições, nas lutas, um dos mais belos hinos, castelo forte, é o nosso Deus, Lutero o recebeu, não foi dentro de uma, de um gabinete, com ar condicionado, carpetado, por detrás de uma escrivaninha, pensando, olha, eu vou fazer esse hino, será que vai vender bem, será que vai dar lucro, será que vai dar dinheiro, comércio, foi lá no castelo, escondido, da fúria papal, que ele recebeu, um dos mais belos hinos, castelo forte, é o nosso Deus, e quando este hino, é cantado, na unção, do Espírito Santo, não tem demônio, que para em pé, eu citei, exemplos, de provação, eu disse, que citaria, exemplos de desobediência, consequência de desobediência, Jonas, Jonas sim, foi consequência de desobediência, e por causa dele, todos os que estavam no navio, estavam correndo risco, por causa de uma pessoa errada, dentro de casa, a família inteira sofre, por causa de um marido, sem cabeça, desnorteado, a família toda sofre, tá, por causa de uma pessoa, todos ali, estavam correndo risco, ele assumiu, eu disse, não, o problema sou eu, a tempestade, o que está causando essa tempestade, é minha desobediência, eu sou desobediente, me lancem fora do navio, ele estava sendo o Jonas, o desobediente, você quer ser o Jonas da tua casa, o causador da tempestade, tira a causa, tira a causa, para acessar o efeito, Deus quer operar, mas o pecado está aí dentro, vocês conhecem a história, de Josué com seu exército, diante da cidade de Ai, conhece essa história, Josué com seu exército, chegou diante de Jericó, venceu facilmente, muralhas caíram, Josué entrou com o exército, conquistou a cidade, chegaram diante de uma cidade menor, Josué pensou, essa é canja, essa, se Jericó nós vencemos, ai, coitadinha dela, é sopa, ah, quando o exército de Josué, machou, os homens de Ai, saíram e resistiram, o exército de Josué, e Josué com seu exército, começou a recuar, e homens israelitas, começaram a tombar, a perder, e Josué então, cobrou de Deus, ah, Senhor, o que é isso? Israel está dando as costas para o inimigo, às vezes tem crente que fica queixando, como se Deus fosse culpado, como se Deus fosse injusto, ah, Deus, o que é isso, Senhor, o que é isso? o que é isso? É você, que está desobediente, ser que não é fiel para tua esposa, ser que mente, ser que cobiça a mulher na rua, ser que trocou o tempo de oração pela televisão, e você quer que Deus te abençoa, que o teu lar seja uma bênção, você que está com o pecado escondido, você tem que confessar isso para tua esposa, para o teu marido, Deus respondeu para Josué, não adianta, não adianta a tua oração, problema, é pecado, pecado dentro de Israel, Acã roubou uma capa babilônica, tinha escondido aquela capa, pecado escondido dentro de Israel, pecado escondido dentro de casa, esposa com pecado escondido, não adianta, você pode fazer buracos no chão, de joelhos, você tem que confessar para o teu marido, este pecado, você pecou contra o teu voto matrimonial, por isso que a maldição não sai de dentro da tua casa, você está ouvindo a verdade, você está ouvindo a palavra pura de Deus, neste momento, preparem-se, para a oração, que vai ser uma explosão de dinamite, famílias inteiras, reverentemente, parem, aproximem do rádio, quem puder até se ajoelhar, ajoelhe-se, vai ser o momento do poder da oração da fé, os céus vão se abrir, curas instantâneas acontecerão agora, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, eis-me aqui para falar contigo agora, por que razão o mundo sofre e tanto chora, O mundo não caminha pela estrada que conduz ao céu, que conduz ao céu, por isso eu estou aqui, para ficar bem junto a ti. Por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui, estou aqui para ficar Senhor junto a ti. Jesus, 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 cada pessoa que eu vejo abandonada, É um clamor, é um lamento, na longa estrada, e eu quero lhes mostrar, o bom caminho, que conduz ao céu, que conduz ao céu, por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui, para ficar bem junto a ti. por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui, direita para ficar com muito никогда, por isso eu estou aqui, Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso Com os meus olhos fechados Com a minha mente concentrada no Senhor Através do sacrifício sangrento de Jesus Cristo lá na cruz E eu me aproximo de Ti Pai, através da minha oração O Senhor já tem destruído câncer Através da minha oração o Senhor tem destruído diabetes O Senhor tem tirado catarata das vistas O Senhor tem soltado pernas atrofiadas De pessoa instantaneamente saltando pelo corredor da igreja Senhor, eu não tenho mérito nenhum nisso Nenhum Ninguém me deve nada A cura é uma obra consumada do Senhor Jesus Há mais de dois mil anos Lá no Calvário Isaías profetizou Que o Senhor levou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades Se o Senhor levou Por que vamos nós levá-las Agora revestido da autoridade que a mim foi concedida Eu me coloco em um patamar Para expulsar Para rechaçar Com os demônios no estado físico Diabete é um demônio no estado físico Catarata é um demônio no estado físico Câncer é um demônio no estado físico Cada doença é um demônio É uma opressão demoníaca E em nome do Senhor Jesus Eu ordeno Eu mando Eu exijo Sai demônios Doenças Males Sai Eu tenho autoridade divina para isso É como um guarda de trânsito Se ele fosse um homem comum Se ele estivesse com uma roupa comum Ele não pararia o trânsito Mas caracterizado como o homem da lei Com um boné na cabeça Com um revólver ao seu lado Com os pés calçados Com aquelas botas Com aquela farda Que o caracteriza como policial Ele para o trânsito Ele para uma carreta Uma jamanta Ele tem autoridade para isso E eu estou com o capacete da salvação Eu estou com a coraça da justiça Eu estou com o escudo da fé Eu estou com os pés calçados Na preparação do evangelho da paz Então em nome do Senhor Jesus Cristo Sai doença agora Cálculo renal Que causa dor atroz Você que está sofrendo De cólica renal Pedra Se desfaça agora Se elimine Que você saia pela urina Em nome de Jesus Cristo Infecção na próstata Inflamação Catarata Sinusite Diabete Reumatismo Dor na coluna Seja qual for a enfermidade Em nome de Jesus Cristo Em nome do ressurreto Filho do Deus vivo Oh mãos Mãos poderosas Mãos afáveis Mãos protetoras Operam agora Senhor Esta mulher que está Com cirurgia marcada Este homem com cirurgia marcada Oh mãos protetoras de Jesus Operam agora Senhor pode operar Sem instrumento cortante Sem anestesia Sem dor Sem sangrar Tire essa úlcera Do estômago Mãos de Jesus Mãos poderosas Mãos sobrenaturais Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor 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 Mãos Tão Carinhosas 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 Mãos Tão Carinhosas